Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito bom dia. Começar por saudar o Bloco de Esquerda pela iniciativa e também o CETAD pela presença e pelos esclarecimentos que nos podem trazer hoje aqui nesta audição. Nós temos que ver a dimensão do problema. Até 2018, nós tínhamos duas convenções coletivas celebradas por estas duas associações de empregadores, as duas associações de empregadores que no âmbito da vigilância e da segurança privada representam todo o setor e tínhamos duas convenções coletivas, praticamente com o mesmo texto, celebradas entre uma com o CETAD, entre as duas associações e o CETAD e outra entre a FETES e essas duas mesmas associações. E uma pergunta, que embora tenha sido uma tentativa de esclarecimento, cabe saber como é que até aí, portanto até 2018, como é que as situações iam decorrendo relativamente à questão da transmissão, porque todas as empresas estavam ao abrigo dessas duas convenções e portanto a questão da transmissão foi sempre acontecendo, a sensação das empresas, dos trabalhadores e portanto saber como é que até 2018 as coisas aconteceram. Porque foi precisamente em 2018, com uma maior dimensão, porque como disse o problema foi sempre existido, mas foi em 2018 quando na revisão dessas duas convenções, entre as duas associações e os sindicatos, que uma das associações, a ERC-FIP, acaba por saltar fora e acaba por não otorgar a revisão dessas mesmas convenções, o que acabou por ser feito apenas por uma das associações da AES. O que está aqui em causa tem a ver precisamente, e como disse, e muito bem, com a cláusula 14ª. E nos anteriores contratos, nos antigos contratos, tinha a ver com o número 2 da cláusula 14ª. E nesse número 2, aquilo que está escrito, está plasmado, é que não se enquadra no conceito de transmissão de empresa ao estabelecimento, a perda de cliente por parte de um operador com a adjudicação de serviço a outro operador. Ora, este número 2 foi considerado nulo pelo Tribunal. E a AES, e os sindicatos e bem, resolveram essa situação com a revisão da Convenção Coletiva. Portanto, essa situação ficou esclarecida. E portanto, para a AES, para as empresas da AES, para os trabalhadores que são representados por estes sindicatos, e também através da poderia de extensão, esta situação acaba por estar resolvida. Ora, aquilo que acontece é que a ERC-FIP vem numa negociação com outra associação sindical, a manter o teor deste número 2 da cláusula 14ª. E portanto, vai verter, ou verteu nessa celebração, porque se trata de uma celebração de um novo contrato, vem aqui colocar este número 2. Que certamente será, acreditamos nós, declarado nulo pelo Tribunal, mas caberá aos tribunais se pronunciar, porque de uma nova cláusula se trata. Portanto, não estamos a falar da nulidade de uma cláusula que já foi estabelecida por os tribunais, mas estamos a falar de uma nova cláusula, de um novo contrato coletivo. A nossa opinião, tal como foi declarado pelo Tribunal, esta redação viola claramente a diretiva 23 de 2001, no seu artigo 1º, nº 1, linha A, viola o artigo 285 do Código de Trabalho e viola, obviamente, também a linha M do nº 3 do artigo 3º do Código de Trabalho. Aquilo que temos neste momento é que o contrato coletivo celebrado entre a ERC-FIP e a outra associação sindical, vincula apenas, ou é apenas aplicável, aos empregadores filiados nessa associação de empregadores e aos trabalhadores filiados nesse sindicato. E, portanto, algo que esteja a ir para além disso, em termos de aplicação e de entendimento de contato de transparência dos estabelecimentos, é ir além daquilo que está previsto no artigo 285. E, portanto, aquilo que queríamos saber era também, da vossa parte, do vosso conhecimento, qual é que é a dimensão da não aplicação ou da aplicação impositiva a estes trabalhadores, trabalhadores que são filiados no Estado ou que são filiados na outra associação sindical, na FETES, ou trabalhadores até que nem têm a filiação sindical deste contrato coletivo ou da redação deste contrato coletivo e na aplicação, portanto, do artigo 285 do Código de Trabalho. Porque não há portaria de extensão ainda emitida sobre este contrato coletivo. Depois, e para terminar, tentar perceber também se relativamente aos trabalhadores que neste momento estão abrangidos por esta, qual é a dimensão dos trabalhadores, o número de trabalhadores efetivamente abrangido por esta associação, por esta associação sindical. Se têm esse conhecimento também, estamos a falar de que número de trabalhadores. e para já ficava por aqui.